Só Diretoria Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez E aí